Clima, clima tá natalino, pai, clima tá natalino, tá ligado? Nada melhor do que jogar um jogo natalino Não, papai noel quer me restrear, vai, 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 vai me dar presente Vai me dar presente? O outro papai noel safado vai continuar Tocar nele Hello, papai noel, deixa eu ver Nossa, papai noel, que bosta, hein? Eu fui na feira comprar uma feira Mano, apareceu do nada na minha recomendação do Roblox, tá ligado? Um jogo de Tycoon de cavalo Eu acho que era de cavalo, era de... Não sei, mano, mas eu vou jogar aqui Deixa eu ver se eu acho ele de novo Aqui Aqui Ai, carai Quem tá travando meu celular? Meu celular tá travando Meu celular tá travando De buceta Isso, olha minhas amigas ali, eu não tenho amigas Mas que Barbie feia do cão Ai, bora, play Ai, meu Deus, eu tô feliz de jogar esse jogo Nossa, mano, eu tô com a skin da Foca, né? Eu tinha esquecido, tem como tirar essa merda de música bosta, não? Legal, eu vou deixar aqui bem, bem, bem no 16, tá ligado? Pra, pra, pra vocês verem que eu gosto de vocês Pra vocês ficarem escutando uma musiquinha Ah, não, é melhor eu deixar, não Porque eu tinha tomado copyright num vídeo Por causa que eu botei uma música A música do jogo que tinha me dado copyright Como é que joga aqui? Como é que eu faço meu cavalo? Ah, não dá pra fazer o cavalo? Tem pessoas lá pra frente Ah, não, aqui é minha casa Como que eu vou pra minha casa? Tá Aí, agora Ah, esse daqui é o... Ah, esse daqui é o negócio do dinheiro Minha casa da Barbie Como é que eu faço pra ter um cavalo? Ah, um cavalo é 1.200 Eu vou juntar 1.200 o quê? Pera aí, 1.200 Pô, mas só tem cavalo feio, véi Misericórdia Só o Rosinha ali que salvou a Pátria Amada A Pátria Amada idolatrada Ó, a casa já tá ficando linda Aí, vamos ver como é que essa casa vai ficar da Barbiezinha safada E o House em 1%, véi E tome E tome Dá pra pegar uma... E tome Desculpa, hein, galera Eu fico feliz jogando esses jogos aqui, mano Me perdoem por isso, tá? Eu sei que vocês querem ver, sei lá Jogo de machão, tá ligado? Mas é o que me faz feliz Ah, isso aqui é jogo de verdade Isso aqui é jogo de... De quem tem entretenimento puro isso aqui Pô, você é louco É... Que... Eu só tenho... Ah, não dá! Tem que ser com B Como é que eu pego o B Tem que gastar Robux, velho Nossa, e o jogo era claramente de cavar Oxe, tem como botar coisa na casa? Ah, isso aqui é pra eu andar Nossa, que legal Tem como cantar? Tem como jogar no chão Casa dos outros também Tô nem aí Vou julgar a casa Vou falar que tá feia Vou brigar com as crianças daqui A casa não começa não Só tem jardim nessa... Aê, finalmente, né? Misericórdia Aqui É... Caraca, moleque Que legal Aí, vamos botar a roupa na foquinha aqui Ah, mas já... Já tem dono, sai? Não, 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 não Não, não quero minha roupa assim Pô, eu quero minha roupa de princesa, mano Meu Deus do céu Cadê? Mão A minha mão Mas... Ah, eu vou ter que fazer assim mesmo, né? Vamos botar uma maquiagem de diva nela aqui, né? Pra deixar ela diva Ahn... Nada aqui Deixa eu ver o que tem aqui Nada também, velho Isso aqui é o quê? Um shortinho diva Pronto, minha boneca tá diva Ahn... 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 Ai, meu celular tá travando Tamo rico Tamo rico Depois todinha a salvação Papo reto, mano Eu esqueço de desativar a notificação do meu YouTube Aí quando eu tô cagando Eu sinto que quando alguém comenta É... A pessoa tá me observando, mano Teve uma vez que o moleque comentou exatamente sobre cagar E eu tava cagando Eu fiquei... Que porra é? Mas, pô, eu fiquei com medo real, mano Uma mulher que comentou sobre cagar E eu tava cagando Naquele exato momento, tá ligado? Foi louco Parecia obras do universo, tá ligado? Meu bagulho doido Se vocês vissem esta mulher diva na rua aqui Bem diva mesmo Vocês fariam o que com ela, hein? Não, sejam sinceros assim Vocês dariam um beijo Falariam que ela está linda hoje Que o dia tá mais lindo Não, que o... O sol... É... É... Olha a conta chegando, filho Faz 10 mil e dorme Era bom se eu fosse com o meu cavalo Mas o cavalo é caro, velho Pô, como é que eu consigo mais? Eu não tenho, velho Eu queria muito botar Robux aqui Só pra eu comprar Como que eu vou na casa dos outros? Eu queria um cavalo... Será que tem como roubar cavalo dos outros? Cavalo dos outros, eu tô nem aí, filho Imagina eu roubando cavalo dos outros Oi, já sei Da hora de ir Oi Oi Oi, menina Vem cá, ô Ô, ô Vem cá, menina Ô, menina Vou pegar um pau e ameaçar essa menina aqui Que tá do outro lado Pera aí Tem o que aqui? Tem câmera Tem um capacete Pegar a câmera Vou gravar ela Gravar ela Essa feia, horrorosa Vem cá, pra te gravar, ô Esquisito Teu pai te abandonou Lá na feira do jardim Da cidade da... Da... Nossa, olha a casa dela Isso aqui é a casa dela, já? A minha casa vai ficar assim também? Caralho, menina Pô A casa da menina virou uma feirinha, mano Isso é louco Uma feirinha de cavalo Será que ela deixou os cavalos dela aqui, velho? Cadê os cavalos dela? Quilo, velho Cadê os cavalos? Ah, eu vim aqui por causa dos cavalos Não dá pra comprar cavalo, velho Pô, o cavalo é carão Tem que... Tá obrigada a... A comprar um cavalo Vai gastar Robux nesse jogo Tá vendo? O capitalismo, ele vence a cada dia que passa, mano E é isso que eu não entendo, tá ligado? Mas suave, mano Suave, tá ligado? Calma Ah, eu vou deixar tudo ligado dessa casa aqui Foda-se Eu queria comprar um cavalo, velho Eu queria comprar um cavalo, velho É um cavalo? Ah, se foda-se Não era um cavalo O jogo mentiu pra mim Porque se for, irmão Quanta saudade vai deixar aqui Não, vamos fazer primeiro logo as paredes da casa Que daí a gente já vai ter uma noção de como ela vai ficar Nossa, mas é bem feinha a casa, né? A miséria... Eita porra, tá travando Ah, dá pra comprar um carro? Caralho Aí, cole... Ai, que legal, moleque Calma, deixa eu sair Deixa eu montar aqui Drive Pô, eu quero dirigir Pega o carro da mãe, fio Agora eu vou até... Quem tem boca vai em Roma Prendi o carro Aí, tá despre... Eita porra, eita porra Vai, parceiro Bora lá que eu vou chamar o povo pra... Aconteceu um acidente... Cavalo, mano Porque não dá Os cavalos é muito caro, velho Precisa de um salário mínimo aí, tá ligado, mano? Pô Ô, meu Deus Prendeu o negócio Nossa, aquilo ali é uma casa já? Não, ninguém tem casa aqui não, mano Bando de pobre Ou é porque, tipo, é território fechado? Olha lá Ninguém faz casa aqui As pessoas ficam com preguiça de fazer a própria casa Casa Deixa eu ver Olha lá, cadê a casa da menina? Essa menina só sabe andar aqui, mongoloide, burro Deixa eu ver se eu acho alguma carro maneira aqui Eita porra O carro do nada começou a andar rapidão Tá miséria Bora invadir, bora invadir Vamos, vamos invadir Vamos, vamos invadir Então, aqui já dá pra saber como é que vai ficar a casa, né? Deixa eu ver se eu posso falar com essa diva Oi, diva Fala comigo Fala comigo aí, ô piranha Essa casa é minha Deixa eu ver de longe assim É, a casa vai ficar assim, ó Que bosta Ô, meu irmão Caralho Eu só queria ver um cavalão, véi Não tem nenhuma coisa aqui, véi I speak English Ai Deixa eu spawnar meu carro Ai Dois, quatro, quatro É o bode do Dois, quatro, quatro Ai, pega, pega, pega Tá porra, nem tá travando, pai Ih, rapaz Tinha esquecido desse detalhe Oxi Oxi Que porra é essa? Não quero mais, tá ligado? Não quero mais ir pra lá Tá muito longe Deixa eu só Mano O intuito desse vídeo Era eu entrar e pegar um cavalo Como? Eu não achei o cavalo Sabe o que que eu vou fazer? Não, é entrar no mundo Tem brasileiro aqui Olá Olá Eu sou um cavalo Bora a corrida Uau Ok Isso aqui Tá porra Vou imitar, vai Uuuu Socorro O que que dá mais pra fazer com o cavalo? Leap Ah, cheirador de pau Eu não sei o título, mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse jogo ruim Bora, todo mundo canta aí Socorro Música